A bicicleta elétrica foi encontrada pelos agentes após uma denúncia de que o menor de idade teria furtado ela em frente a uma unidade básica de saúde em Paranavaí e estaria escondido em uma residência. Ao chegarem no local indicado, os guardas encontraram o adolescente à bicicleta já desmontada, provavelmente para ter as suas peças revendidas. Ele foi apreendido e encaminhado à delegacia. De acordo com informações da vítima, ele teria deixado a bicicleta do lado externo da unidade básica de saúde para se consultar. Ao retornar, ele não encontrou mais a bicicleta e acionou imediatamente a guarda municipal, que foi até o local, colheu as informações e de posse dessas informações conseguiu encontrar o autor do furto. Um adolescente que foi encaminhado até a sede da 8ª Subdivisão Policial da cidade de Paranavaí. Então, Rodrigo, a equipe recebeu informação do SECOM, que teria uma vítima lá na UBS do Sumaré, informando que tinha sido furtada uma bicicleta motorizada. A equipe chegou no local, encontrou a vítima. Diante das informações que o cidadão passou e transiundos, ele começou o patrulhamento. A polícia militar foi também no local fazer o boletim de ocorrência. No momento que a polícia militar estava fazendo o boletim de ocorrência, a equipe logrou êxito em abordar o cidadão em uma casa, só que ele já estava desmanchando a bicicleta. Já tinha tirado os dois pneus da bicicleta, estava com as peças já todas soltas da bicicleta ali, com certeza já ia vender. Ele foi apreendido, juntamente com o objeto, e a vítima também foi para a delegacia e já conduzimos a mãe para representar o cidadão que é menor. O que mais chama a atenção é que ele já estava desmontando a bicicleta, né? É, ele já estava ali, se demorasse muito a gente não ia encontrar mais essa bicicleta, com certeza, porque ele já estava em desmanche ali. Foi muito rápido, em menos de uma hora ele já estava, a bicicleta estava sem as rodas, já estava em processo de desmanche ali, Rodrigo.